O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o Auxílio Brasil, Programa de Assistência Financeira às Famílias de Baixa Renda, que substitui o Bolsa Família. A nova lei foi publicada na edição do dia 30 de dezembro de 2021 do Diário Oficial da União, com dois vetos. A lei que foi aprovada pelo Congresso substitui a medida provisória que criou o Auxílio Brasil, editada em agosto pelo governo. Entre os vetos presidenciais está o artigo 21, que obrigava o programa a ter dotação orçamentária suficiente para atender todos os possíveis beneficiários. A justificativa para o veto foi que a proposição contrária o interesse público, pois a vinculação de atendimento de todas as famílias elegíveis, a carreteria e ampliação das despesas. Outro trecho vetado foi o capítulo 3, artigo 42 da nova lei, que estabelecia metas para taxas de pobreza. Nesse caso, a justificativa foi que o dispositivo resultaria em impacto na despesa pública diante do compromisso imposto ao Executivo para o seu cumprimento, sem a devida estimativa do seu impacto orçamentário. Parcelas, por força da medida provisória publicada em agosto, os pagamentos do novo programa social começaram a ser feitos, em 17 de novembro pela Caixa Econômica Federal, com o valor médio de R$ 217,18. A partir de dezembro, os beneficiários tiveram direito também de uma complementação extraordinária, criada via nova medida provisória publicada no início do mês de dezembro. Com isso, os pagamentos chegaram a R$ 400,00. Um decreto também publicado no Diário Oficial da União, na última quinta-feira, estendeu esse benefício extraordinário complementar até dezembro de 2022. Do início, o Auxílio Brasil alcança 14,6 milhões de famílias que já eram atendidas pelo Bolsa Família, mas o governo trabalha com a estimativa de atender até 17 milhões de famílias. Auxílio Brasil alcança 14,6 milhões de famílias que já eram atendidas pelo Bolsa Família,